Tchau, é comi qui de novo, per rispondere a una domanda de un inscrito del canale Italia con Ana Paula. Estou aqui para responder a uma pergunta de un inscrito do canal Italia con Ana Paula, que deixou lá nos comentários em algum vídeo. Ele disse assim, Ana, alguma regra para invariáveis ou alguma dica, por exemplo, caso te tá, onde varia só o artigo? Pois bem, ele quer saber sobre aquelas palavras que o que irá determinar se elas estão no singular ou no plural é o complemento, ou o artigo, ou o adjetivo que acompanha, enfim, todo o restante das palavras que acompanham. Ele citou a palavra tita, tita cidade, tita palavra permanece igual. Por exemplo, vivo e nunatita di mare. Ou pure, ou visuto, indiverse, tita, indiverse, belle, tita. Olha só, diverse, belle, plural. Várias, bonitas, tita. Então, você já sabe que está no plural por isso. Qual que é a regra nesse caso? A regra é que as palavras com a última sílaba acentuada são invariáveis. Então, nós temos tita, nós temos papá, pai, né? Papai. Por exemplo, tantipapá, tantipapá, olha só, tantipapá foi ao plural, papá, não. Então, tantipapá sono andate a festeggiare la festa del papá con i propri filhi, não? La festa del papá, del, singular. Então, tantipapá, plural, del papá, singular. Nós temos os dias da semana, olha só. Lunedì, martedì, mercoledì, tu? Jovejì, venerdì. Os cinco dias da semana, de segunda a sexta, não vão ao plural. Por exemplo, sul canale, itália, guanapáola, abbiamo ovidio, tutti i, gioverì e tutti martedì. Olha só, tutti i gioverì, plural. Todas as quintas-feiras, né? E no italiano, a palavra gioverì permanece invariável, muda somente tutti i gioverì. Se eu disser tutto il gioverì, o dormito, o dormito, tutto il gioverì, eu dormi a quinta-feira inteira, singular, tutto il gioverì. Tutti i gioverì, tutti i gioverì, é algo que eu faço frequentemente, E aí, está no plural. Letà, bontà, generosità, sociità, novità. Olha só, essas palavras que no português terminam com ad, né? Sociedade, idade, que eu disse mais, novidade, bondade. Muitas das palavras, essa é uma dica aí, presta atenção. Muitas das palavras, essas palavras abstratas, que nós temos no português, que termina com ad, quando vai ao italiano, se quiser converter aí, fazer aquela tradução rápida, muitas delas, não todas, vão terminar assim com tá, né? Idade, età, bondade, bontà, sociedade, sociità. Então, vão ter essas terminações, que são acentuadas e, por isso, são invariáveis. Então, otante novità dar a contarte, otante novità, mais de uma, plural. Ou na novità da Girti, tem uma novidade pra te dizer. Então, esse é um dos casos. Outro caso é pra palavras que terminam por consoante. Não são muitas em italiano e muitas têm origem até estrangeira. As palavras que terminam por consoante, por R, por S, por L, são invariáveis. Então, todo o contexto vai dizer se está no singular ou no plural. Por exemplo, bar, filma, hotel, autobus. Essas palavras também são invariáveis. Outro caso são palavras que terminam com I no singular. Essas também vão permanecer invariáveis. Isso tem até uma lógica, né? Pensa bem. Se as palavras que terminam com O, quando vão ao plural, terminam com I, o I é uma característica do plural. Então, o que está errado aí é aquele ser no singular, digamos, né? É a teoria aqui da louca. Então, as palavras que no singular já estiverem com I são invariáveis. Por exemplo, análise. L'análise, singular. L'análise, plural. Síntese. L'assíntese, l'essíntese. L'attese, l'étese. Il brindisi, i brindisi. La crisi, le crisi. L'ipotesi, le ipotesi. E por aí vai. Outro caso são palavras que no masculino terminarem com a vogal A. Por exemplo, cinema. Il cinema, i cinema. Il gorilla, i gorilla. Il cobra, i cobra. Il sósia, i sósia. O contrário também é verdadeiro. Palavras femininas que terminam com O também permanecem invariáveis. La moto, le moto. La foto, le foto. La radio, le radio. Tá? E, pra finalizar, palavras que terminam com IE. Specie, la specie, le specie. La serie, le serie. La barbarie, le barbarie. Essas são as regras para as palavras invariáveis no italiano. Mas, sinceramente, leia muito. Cante muito. Assista muito, ouça muito o italiano. Que você não vai precisar lembrar dessas regras. Isso vai vir naturalmente, conforme você for ouvindo e posteriormente falando. É isso. Até a próxima. Tchau.